Lembra daquela cena do filme do Capitão América em que Steve Rogers se transforma em um guerreiro de elite depois de entrar naquela câmera fabricadora de super soldados? Essa cena é sem dúvida a mais icônica do filme e levanta a questão, será que é possível fazer isso na vida real? Quem sabe, talvez, injetando combinações de hormônios em quantidades perfeitas a ponto de deixarem a pessoa mais forte, ágil e resistente? Uma coisa é certa, se é possível, certamente militares já teriam feito, certo? Bom, ao menos já teriam tentado, isso significa que já aconteceram experimentos bizarros Um desses estudos, inclusive, foi feito em um lugar famoso que já é conhecido pelas coisas esquisitas que acontecem por lá A famosa Área 51 A Área 51 é um lugar remoto dentro da base aérea de Edwards Uma área de testes e treinamentos localizada em Nevada, nos Estados Unidos A finalidade da base é desconhecida, mas de acordo com algumas evidências históricas ela provavelmente auxilia em testes e desenvolvimento de aeronaves, além de sistema de armas Obviamente, nunca foi descrita como secreta, até porque não faz sentido anunciar algo que é segredo Contudo, todos os documentos ali produzidos são confidenciais Ou seja, de certa forma, ela é secreta Justamente por causa desse sigilo extremo, muitas teorias conspiratórias foram criadas sobre a Área 51 Por se tratar de uma base aérea, a maioria das teorias tem a ver com extraterrestres, naves espaciais e experimentos científicos Assim como o Projeto Abigail O Projeto Abigail seria supostamente um dos testes ali realizados Existem inúmeras versões que circulam na internet, como em qualquer situação confidencial A história começa em 1943, quando o cientista Albert Wisterne trabalhava para o exército americano realizando alguns experimentos Dessa forma, ele foi posicionado em uma base militar secreta da Força Aérea A nossa conhecida Área 51, obviamente O cientista tinha uma obsessão por pesquisas direcionadas à criação de soldado perfeito Procurou por todos os lados voluntários para o experimento Contudo, ninguém queria ser cobaia de laboratório, ainda mais considerando os riscos dos testes Uma coisa é testar um novo medicamento, que pode causar queda de cabelo ou até mesmo insônia Outra, totalmente diferente, é se submeter a coisas malucas, na esperança de que ganhe super força, audição ou visão melhorados Além disso, não poderia ser qualquer pessoa A pessoa que seria submetida aos testes tinha que ser de total confiança Para que os dados e resultados não caíssem nas mãos do inimigo Vale lembrar que isso supostamente teria ocorrido em plena Segunda Guerra Mundial Então os inimigos eram muitos Assim, ele decidiu que a única pessoa que se encaixaria nos requisitos para o experimento Seria sua própria filha O que deu o nome do projeto Abigail O cientista maluco Albert estava totalmente fora de si, já considerado um cientista maluco Pouco tempo depois que os estudos começaram, seus colegas começaram a aconselhá-lo que seria melhor parar A aparência de Abigail pouco tempo depois já tinha mudado Ficou com o rosto completamente deformado e com os dentes expostos A aparência totalmente envelhecida Seus cabelos começaram a cair, sua pele ficou estranha e enrugada Mesmo assim, o cientista queria finalizar o experimento a todo custo Crente de que teria sucesso ao final E que essas deformações faziam parte do processo Além disso, se os testes fossem interrompidos A moça morreria em pouco tempo Poucos dias depois, Abigail já havia se tornado uma aberração nas mãos do pai O monstro do porão Relatos de funcionários contam que eles tinham que levar grandes quantidades de comida Para um ser enorme que ficava preso nos lugares mais remotos da base militar Às vezes até viam Albert passar horas conversando com o monstro e se lamentando aos pés das grades Abigail era irreconhecível, medindo quase 3 metros de altura, pele esticada e nenhuma razão ou resquício de humanidade Ela era apenas um animal selvagem e deformado Todos os cientistas envolvidos concordaram que o projeto Abigail foi um tremendo fracasso Mas Albert não queria interrompê-lo Isso porque sabia que sua filha se tornaria apenas mais uma vítima Ele tentou fazer aquilo funcionar de todas as formas possíveis Demorou absurdos dois anos para que Albert finalmente reconhecesse sua falha Ele não suportou a pressão e acabou tirando sua própria vida Mas antes escreveu uma carta suplicando para que seus colegas poupassem sua filha Mas sem o cientista, o exército americano não estava nem um pouco disposto a continuar financiando Agora tentando reverter os danos causados pelos testes Então decidiram deixar Abigail sem comida esperando seu fim Na primeira noite ouvia-se gritos pelos corredores da base militar De alguma forma Abigail conseguiu fugir e dois soldados foram feridos Existem muitas pessoas que acreditam que nessa história tem pelo menos alguns elementos verdadeiros Embora outras acham que há apenas mais uma creepypasta O problema é que sabemos que estudos malucos como esse aconteceram e acontecem ao redor do mundo Tanto que existem documentos vazados a respeito O projeto Abigail pode não ser verdadeiro Mas existem cientistas com ideias e corporações que apoiam esse tipo de coisa Tudo em nome da guerra